olá pessoal vamos mais vídeo está fazendo alternador de um tratorzinho a grale vamos ao vídeo então em volta aqui o treinador só daria para testar está totalmente travado na roda mesmo provavelmente estava no terreno em algum cavaco de madeira deve entrar aqui dentro assim e travou esse alternador é realmente está bem como ocorrer a correia cometora correia que travou né o abrigo a ver né o que aconteceu com esse alternador então o regulador tá sujinho porque é trator né de terra de óleo mas tá bom por aqui eu já estou vendo que tem coisa aqui ó nossa vez saiu um cavaco aqui esse vídeo mais alguma coisa Vou continuar abrindo Tá dando pra ter acesso aqui aos parafusos Mas eu tenho a solução Parece que mexeu um pouco, hein? Mexeu nada? Aí, mexeu Olha, você tá mexendo um pouquinho Pronto Já tem acesso aqui ao parafuso aqui agora Tá dando pra ter acesso aqui aos parafusos Ó, deixa eu virar Tá dando pra ter acesso aqui aos parafusos Tá dando pra ter acesso aqui aos parafusos Ó, tá vendo? Ó, rodou Rodou aqui atrás também, ó Não é enrolamento quebrado não Foi só mesmo A sujeira aqui, viu? Ó, como é que tá isso aqui, ó Ó, como é que tá isso aqui, ó Ó Tá vendo? Eu esperava que tivesse coisa maior aqui dentro Travando, mas não tem não Bom Tá tudo perfeito Vou fazer uma limpezinha aqui Tirar um pouco dessa poeira E fazer uns testes aí Bom Continuando Deixa eu fazer um teste aqui nesse rotor Que às vezes as coisas entram aqui, né? Quebra o fio, alguma coisa, né? Precisa quebrar Esses fios que saem aqui, ó Às vezes quebra esse fio que sai aqui, ó Tá vendo? No caso aqui não quebra não Mas quando entra coisa dentro Sempre quebra esse fio aqui, ó Tá, vamos testar, né? Testar pra ver como é que tá Ó Veja bem A lâmpada não tá mudando o brilho, ó Sempre a lâmpada tem que mudar o brilho A hora que você troca aqui, ó Troca de lugar, ó Pra mudar o brilho, ó Cadê? Ó Pra mudar o brilho Não tá mudando o brilho, ó Tá vendo? Provavelmente o rotor entrou em curto Deixa eu ver na carcaça Ó Carcaça Opa Ó Tá vendo? Esse aqui tá Tá dando uma fiosquinha Quer dizer que tá bom aqui, ó Tá em curto Tá em curto com o terra Entrou em curto o rotor Deixa eu ver aqui Ah! Já achei Aqui, ó Ó Ó o fio quebrado Eu falei Ó O que quer Que seja Que entrou aqui dentro Deixa eu ver se agora Continua Ó Tá em curto ainda O que quer que seja Que entrou aqui dentro Arrebentou o fio Arrebentou o fio Legal aqui, hein? Poxa vida Tem que trocar esse rotor Ó Tem que curto com a carcaça Fio arrebentado do rotor Vai ter que ser trocado Substituído Tá em curto com a carcaça Achei que ia ser mais fácil Fazer essa alternatura Viu? Tá em curto com a carcaça Olha como é que tá isso aqui, ó 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 É Muita sujeira É isso Sai o rotor Quebrado Já tirei o ralamento Agora vou dar um trato Com a tampa aqui Vou dar um trato nesse aqui Bom, já está tudo limpinho Tudo bem limpinho Vou passar o ar agora Bom, já está tudo bem Aqui pessoal Agora que já passei o ar Vou mostrar um pouco dessa Dessa tampa traseira O que acontece Aqui nós temos alguns pontos Na saída desse alternador Esse aqui é lâmpada É o D+. Esses dois aqui É positivo da bateria Apesar de ter dois terminais Ele é um só, tá? Ele é um curto circuito Só que esses dois pontos aqui Estão ligados diretamente aqui Nessa placa de diodo Que é o positivo, tá bom? É o positivo Então esses dois pontos aqui É positivo Tanto faz usar um ou outro Ou os dois Geralmente quando eu faço de corte Eu uso os dois E a lâmpada Esse aqui É simplesmente para ligar um capacitor Daqui para cá Aqui as vezes tem um capacitor Aqui né Que parafusada aqui Negativa aqui E o positivo do capacitor É aqui ó Para eliminar ruído Aqui nós temos aqui Esse ponto aqui ó Que ele é encostado no regulador E é exatamente esse ponto aqui ó Esse ponto É esse terminal aqui E esse aqui É a mesma coisa, tá? Os dois são unidos É um jump, tá? Onde Desse ponto né Para a placa recificadora Tem três diodos de excitação Como eu falei São nove diodos São três diodos negativos Três diodos positivos E três diodos de excitação Vou fazer um teste aqui agora Para a gente saber Se está encurto, tá? Com um multímetro Ó Primeiro ponto Vou mostrar para vocês Que isso aqui está encurto aqui ó Olha aqui ó Está um multímetro né? Então daqui para cá ó Tá vendo? Está aí curto circuito ó Agora vamos ver Para o terra Não pode dar curto, tá bom? Ó Medi uma resistência né? Está medindo a resistência um pouco alta Porque são três diodos, tá bom? Ó Agora vou inverter a ponta de prova Não pode dar nada Opa, cadê? Tira a mão da frente Aí ó Não pode dar nada O positivo é a mesma coisa Se alguém fizer uma chupeta No alternador Usar outra bateria para dar partida Colocar invertida A bateria Automaticamente vai queimar A placa retificadora Aí por aqui a gente já sabe na hora Quando a gente coloca aqui ó Deixa eu pegar uma posição melhorzinha Nesse ponto para cá A gente já sabe na hora Que foi feita uma chupeta ó Vamos ver Se der aqui Um curto circuito É porque foi feita uma chupeta ó Não deu, tá vendo? Agora eu vou inverter as pontas de prova E tem que dar alguma coisa Ó lá Deu, tá vendo? A lâmpada tá atrapalhando Deixa eu ver se conseguiu Pegar melhor aqui assim Ó lá Cadê? Ó Ó lá, tá vendo? Já deu ó Agora eu vou inverter novamente ó Ó Não deu nada, tá vendo? É Outro testezinho básico Que eu vou fazer agora Ó Vamos dizer que eu tô aqui no negativo Aqui ó Vou colocar aqui No negativo E esse ponto aqui Que é o que eu falei Que é a lâmpada, tá vendo? Ó Tá vendo que não dá nada? Vou curtir Curto circuitar Esse ponto aqui Agora Com terra Colocar a chave de fenda Aqui com o escritório Com terra Tá vendo? Ó Deu curto circuito Vamos inverter agora Tá vendo? Como dá curto Por quê? Porque esse ponto É o mesmo que esse Então se eu curto Isso aqui com terra Isso aqui ficou aterrado Terra com terra Automaticamente vai apitar lá Ó Certo? Vou fazer agora Outro teste aqui Não Vou mostrar outra coisa Vou mostrar aqui pra vocês O regulador Tá aqui o regulador Ó O regulador tem O que que tem? Que consta O que consta? O que que é o regulador? O regulador tem Duas escovas Uma D mais Outra D menos Tem um terra E tem Essa lâmina aqui Que é o Lâmpada de citação Que é o D mais Tá vendo? Esse ponto aqui Ó Ele é ligado Diretamente Ó Na escova de cima Tá? Então Esse ponto aqui E esse aqui É o D mais Pode ver que na tampa Tá escrito aqui D mais Ó Ó Tá vendo? D mais aí Ó Que é esse ponto Terminal Aqui ó Então temos o D mais Certo? Então quando eu coloco Aqui ó Essa Essa lâmina Vai encostar aqui Que vai Entrar em curto Com o D mais Aqui ó O que acontece? Quando você coloca Liga o plug Aqui do alternador Liga A lâmpada não acende De jeito nenhum Aí você troca o regulador A lâmpada continua Apagada Tudo É só você vir aqui Com a lâmpada ligada Lá você vem Faz um curto aqui ó Se a lâmpada Acender Esse estágio aqui Tá bom Se ela não acender Esse estágio Tá aqui com defeito Né? Então é isso aí ó Mais uma dica Pra vocês aí Testar a placa Sem dessoldar né? Sem precisar dessoldar Outro ponto Também importante É bom ver Se tem alguma espia Em curto ó O extrator Tem três terminais Tem? Tem o terminal Do meio Dois laterais Também É Como é que se diz Aqui sempre vai dar curto Porque é a bobina né? Se eu medir aqui Vai dar curto ó Tá vendo? Deu curto ó Sempre vai dar curto Não tem como não dar curto Porque a bobina É praticamente o curto circuito Agora vamos ver Se alguma espiral Dessa aqui Tem curto com o terra Qualquer uma das três Que eu vou colocar aqui ó Tá vendo? Se uma delas Tivesse em curto Já ia apitar o multímetro Entendeu? Vamos ver Que o estatuto Vou ter em curto com o terra Vou curto secretar Esse filo do estator aqui Com o terra Olha lá Tá vendo? Se eu tivesse dando curto aqui Eu teria que desoldar O estator Medir ele separado Se tivesse bom Aí podia ser algum diodo Em curto na placa Mas como já me disse tudo aqui Não deu curto De ponto nenhum Para o nenhum Não deu curto De nenhum ponto Então Está tranquilo Esse alternador É só o rotor E o esrolamento Que eu vou ter que trocar Tá bom? Vamos continuar com o vídeo Então Bom Vocês já limpei Agora eu vou começar a fechar Começar a fechar Esse filmador Aqui eu dei uma Pintadinha de amarelo Já que eu estou atuando Tem que feitar o pavão Agora eu vou Dar a prensa Montar o ralamento Aqui Já volto aqui Bom Já montei aqui o rotor Vou montar rapidamente Aqui A polia A ventoinha A ventoinha Prontinho. Prontinho. Legal hein. Vou montar a guia para a traseira. Prontinho. 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 Praticamente pronto o ordenador. Bom, ta ai pessoal, agora vou colocar no teste, o regulador, vou colocar esse aqui mesmo, o que veio mesmo, que ele ta bom, vou dar uma limpezinha nele também, e vou colocar aqui, mas antes de colocar eu quero fazer uns testes, lá para mostrar para vocês, aquilo que eu falei de testar aqui a placa de citação, para você entender melhor, aproveitando eu quero também mandar um abraço lá, do Ney Pereira, olha Ney Pereira, obrigado pelo comentário aí, eu curto muito os seus vídeos também, tem o canal do Ney Pereira gente, curte lá também, canalzinho bom também de elétrica, tem o Rafael Antônio também, Rafael um abraço abraço Rafael Antônio, tudo bom para você aí, obrigado pelo comentário, vou dar um abraço também lá para o Gleison, Gleison de Manhuaçu, Minas Gerais, conheço o Manhuaçu viu Gleison, já estive aí para o lado de Dores do Rio Preto, Carangola, mais ou menos para essa região aí tá bom, valeu Gleison, um abraço aí para o João Oliveira, valeu João, obrigado pelo comentário aí, vai ter uma nova dica aqui daqui a pouquinho, bom pessoal, já estou com o alternador aqui no teste, vou apertar aqui, vou lembrando esse alternador aqui, ele é igual daquele Fiat 647 que eu fiz, deixa eu travar aqui, bom, arrumei uma melhor posição aqui para poder mostrar para vocês, vou colocar o plug aqui agora né, ó, tá aqui o plug, deixa eu colocar a correia também de uma vez, vou ligar aqui o positivo, tá, no chicotinho, tá aqui o positivo, esse chicotinho aqui é o da lâmpada, vou ligar a lâmpada, ok, ó, a lâmpada tá aqui ó, veja bem, não acendeu né, se eu aterrar a lâmpada aqui ela vai acender ó, olha só, acendeu, tá vendo, então tá ligado corretamente, como tá sem o regulador, a lâmpada aqui tá apagada, vou encostar o regulador, o regulador vou usar o mesmo que tava, é um Bosch original, tá com a escovinha boa, então fiz uma limpeza nele aqui, dá uma necessidade de trocar, ó, vou pôr a mão aqui ó, tá vendo que acende a lâmpada acende, ó, só de eu colocar ele aqui ó, ó, tá vendo, ou seja, esse ponto negativo, fecha com a escova de menos e passa por aqui, que vai naquele contato que eu mostrei pra vocês anteriormente, e vai pra lâmpada, ó, se eu aterrar aqui ó, com a chave de fenda, vou aterrar aquela lâmina lá, ó, 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 um bracinho, tá vendo, teve escrito que tava quebrando a cabeça, que ele falou que não tava acendendo a lâmpada pro regulador, que tava dando certo, eu falei que ele ia fazer esse teste aqui ó, não sei se ele fez lá, ó, vou mostrar pra vocês mais de perto, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem de pertinho pra vocês verem ó, não vai dar pra mostrar a lâmpada, né, mas dá pra mostrar onde eu tô pondo curto ó, eu tô pondo esse ponto aqui ó, da placa de diodo ó, esse ponto aqui com terra, quando eu coloco aqui a chave de fenda aqui ó, aí posto nos dois ali, e é a hora que a lâmpada acende ó, a terra carcaça com aquele ponto ali. Então é isso ó, então, vocês viram que tá perfeito, né, vou colocar o regulador agora e testar o alternador e liberar, tá bom? Já, por enquanto. A lâmpada já acendeu ó, apertei aqui o terra, a lâmpada seu, vou soltar um pouquinho ó, a lâmpada pisca ó, porque tem o terra aqui ó, pronto. Agora. Pronto. Prontinho. Deixa eu colocar aqui. Bom, como a... Vamos ver se dá certo pra testar aqui agora nessa posição, hein. Aqui, aí. Perfeito. Atenção subiu, vamos ver a corrente. Lâmpada apagou. Ó. Liguei. Perfeito, ó. Deu quase 40 amperes aqui, que ele é um de 35, né. Vamos mais uma vez. Tá aí, pessoal. Mais um alternador pronto, mais uma dica pra vocês aí. Caso vocês encontram alguma dificuldade, né. Espero que vocês tenham gostado desse novo vídeo. Um alternador do Agrale, igual do Fiat, do Fiat Uno, não. Igual do Fiat 147 que eu montei recentemente. Só que agora tá no tratorzinho. Aí, pessoal. Ficou um amarelinho lá dentro, do rotor que eu pedi uma pitadinha. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Finalizou. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.